Sullivan é um maldito e eu posso provar Ele literalmente matou e fudeu com todo o legado que o Gwyn lutou a vida inteira pra deixar Ele deixou lá uma cidade foda, um reino super rico E o Sullivan, depois que o Gwyn morreu e tudo entrou em decadência Ele literalmente chegou lá, dominou tudo, construiu um reino sobre outro reino Cara, isolou a filha do Gwyn numa torre, quebra, ainda deu outro filho dele, o Gwyn, pra ser devorado pelo Aldrich Um verdadeiro vilão de Dark Souls 3, não é Gael, não é só oficina Louco e sonhador Louco e sonhador